Celebra-se esta quarta-feira o Dia Internacional do Trabalhador. Na cidade de Maputo, a efeméride foi assinalada com desfile de vários grupos de trabalhadores da função pública e privada entre cânticos, danças e dísticos empunhados em direção à Praça dos Trabalhadores. A marcha, mais do que uma caminhada, foi a oportunidade que diferentes trabalhadores tiveram para reivindicar melhores salários, pagamento de horas extras, melhoria das condições de trabalho, entre outros desafios que a classe enfrenta na atualidade. Os desafios que o trabalhador enfrenta na atualidade, primeiro, o capaz mostra a indicação de 35 a 40 mil medicais e o trabalhador tem um salário que apenas só cobre, 10 dias. Por isso, para nós, o maior desafio é que se mude o cenário no país. Vamos continuar. Na atualidade, o trabalhador tem muito mais questões, muito mais do registro, da pensão, existe a questão do salário mínimo, o custo de vida que está muito elevado. Primeiro, são as horas extras de trabalho que são excessivas. O ambiente de trabalho, que muitas das vezes é tóxico, não cria um ambiente de progresso no próprio trabalhador. Prefira-se que o Dia Internacional do Trabalhador é uma data comemorativa internacional. Em homenagem remota ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada por grupo de trabalhadores na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de exigir melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 por horas para 8 horas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.